Título, Documentário, Conheça a Empresa BDG Meta, 800 Gostei Uma empresa ilusória Conhecida como BDG É uma pequena filial Uma pequena empresa Que tem muita história Principalmente na capital de Salvador Onde a mesma, se faz presente E mesmo sendo grande minoria A empresa BDG, ainda comporta muitos funcionários iludidos Pois, a empresa BDG, era filial Da empresa conhecida como BDM Porém, a empresa BDG, se desvinculou Quebrou o contrato maligno com o grupo BDM E os líderes dessa empresa Decidiu, tocar o barco desta empresa sozinhos E de lá pra cá, quase nada mudou A não ser, na ilha de Itaparica E na ilha de Veracruz Onde a empresa da BDG, faliu, foi extinta Pois, quem conseguiu falir a empresa BDG, na ilha Foi os funcionários da empresa BDM Que expulsou os funcionários da BDG, da ilha conhecida como Gamboa A famosa, Ilha da Gamboa Mas não foi somente isso que aconteceu A pequena empresa conhecida como Ajeita Aplicou um suposto golpe de estado, nos líderes da empresa BDG E com isso, o que já estava fraco, ficou ainda pior Porém, na capital de Salvador, aqui na Bahia A empresa do BDG Particularmente, tem cerca de três bairros que os líderes Gerentes E funcionários atuam Que na verdade, esses bairros, consideravelmente São os principais quartéis, das atividades dessa pequena empresa E esses três bairros, são eles O bairro da Gamboa Que fica localizado, praticamente no miolo de Salvador Já o segundo bairro, se chama Bairro de Cajazeiras A empresa da BDG, tem serviços nas localidades da Fazenda Grande 3 E Fazenda Grande 4 No bairro de Fazenda Grande Região da enorme Cajazeiras E o terceiro, e último bairro, é conhecido como Bairro do Garcia Também no miolo de Salvador Sim Você não entendeu errado A empresa BDG, tem dois bairros dominantes Que fica no centro histórico de Salvador Que são eles, o bairro do Garcia E o bairro da Gamboa Ambos desses bairros, são as verdadeiras mina do dinheiro Pois, o que vale ser destacado, é, a empresa da BDG, foi a primeira, a ostentar quadros, vassouras, e varre, todos esses artefatos, personalizados O principal simbolo da empresa BDG, é a bandeira do Brasil E o principal sinal dos funcionários dessa empresa ilusória, é o sinal do dedinho O famoso dedinho midinho A mesma, tem sociedade com a empresa que atua na localidade da Independência E também, a amizade com a empresa que atua na localidade conhecida como Morro do Piolho Em Carjazeiras 11 Ainda em cima de informações importantes Há relatos, que ninguém pode entrar com a camisa da Argentina, no bairro da Gamboa Muito menos na Fazenda Grande 3 e 4 Mas também no bairro do Garcia Ou seja, camisa da Argentina, é proibido na BDG É praticamente uma afronta Ou melhor, é lei Não pode camisa da Argentina nos bairros dominantes pela empresa da BDG Além de todas essas coisas, a empresa BDG, não é badalada Pois, os líderes dessa pequena empresa, não gosta de badalação A deles É focar apenas na moeda Pois, hoje, a empresa BDG, é a que menos sofre baixas E a mais pouca falada no cenário de Salvador Pois, é a mais sigilosa E concentra força nos três bairros que a mesma se faz presente Documentário Conheça a empresa BDG Se você tem mais informações sobre a BDG Use espaço para deixar o seu comentário Ativa o sininho do canal E se possível, compartilhe esse vídeo Que sua semana, seja repleta de vitória Escute a voz do nosso Deus Que assim seja E aí E aí